A cultura brasileira e a tradição natalina reunidas em uma exposição. Pode até ter Papai Noel, mas não tem neve não. E a música é embalada pelo trio de sanfona, zabumba e triângulo. É a mostra Ritmos do Brasil, promovida pela Caixa Cultural. Acompanhe na reportagem. Os sinos tocam ao som do triângulo e da zabumba. O bom velhinho divide espaço com o lampião, quem diria. O Maracatu dita o ritmo da festa. Quem pensa que Natal é sempre a mesma coisa todo ano, vai se surpreender na Caixa Cultural em Brasília. O evento Ritmos do Natal, a Sinfonia Encantada do Noel Brasileiro, quebra estereótipo e celebra a nossa identidade. O brasileiro ama o Natal e nós temos ritmos muito diferentes. E a ideia de compor esses ritmos com o Natal é fazer o Natal brasileiro. O Papai Noel é brasileiro e a gente quer, neste evento, poder trazer a cultura e que as pessoas possam experimentar isso aqui no nosso evento. Neve em dezembro? Que nada! A bordo do trem azul de Natal, os visitantes passeiam pelos biomas do Brasil. Eu estou vendo que eles mostram vários lugares diferentes, mas juntando tudo parece que está o Brasil. As atrações por aqui trazem referências culturais das cinco regiões do país. E as tradicionais músicas natalinas ganham versões bem brasileiras. A gente tem o quentinho, né? Aí eu gosto demais, eu achei que a Kombi não foi muito. O Papai Noel chamou a gente aqui para fazer esse Natal diferente com os ritmos brasileiros, né? Um Natal que mistura a magia do Natal com a cultura brasileira, os ritmos brasileiros. Para visitar a atração, a entrada é gratuita, mas tem que agendar horário no site ritmosdonatalcaixaelo.com.br. O evento Ritmo de Natal funciona de segunda a sexta-feira, das quatro da tarde às dez da noite. Sábados e domingos, horário estendido, de onze da manhã até dez da noite. Mas atenção! Nos dias 24, 25, 31 de dezembro e primeiro de janeiro, o parque será fechado. A Isadora ama o Natal e ficou curiosa por encontrar essa festa bem diferente da que ela estava acostumada. Esse aqui tem muito mais brinquedo, eu acho muito melhor o Natal daqui. Todo mundo gosta dos personagens, gosta do Papai Noel, então adorando muito mesmo. Feliz Natal! Ho, ho, ho! E aí Legenda Adriana Zanotto